Vamo, vamo, vamo Ceivo Fala aí galera, beleza? Como que vocês estão? Tô trazendo aqui a continuação do Tabs, tá? Eu acho esse jogo aqui muito divertido No outro a gente finalizou essa primeira parte aqui Agora a gente vai tá continuando aqui Indo pra esse outro aqui, tá? Eu não joguei, então vamos ver como que vai ser aqui Bom, vamos lá pessoal Eu preciso pegar os itens secretos que vocês já passaram pra mim Já lá nos comentários Mas vamos aqui, a gente tem Vamos ver como que tá aqui Caraca, tem uns caras tudo Pendurado aqui, velho Ah, tem uns caras tudo trepado aqui nas bolas, velho E aí? A gente vai lutar nas bolas? Como que, como que fosse isso aqui? Eu não sei não, hein Vamo lá, a gente tem tudo liberado aqui Dos que a gente pegou aí, nossa, eu consigo Ah, liberou tudo, agora aquele primeiro lá Era meio que uma... Galera, só uma pausa Rapidinho aqui, é porque eu trouxe essas Aventuras aqui pra vocês e eu fui ver que Meio que tá tudo liberado e depois Que eu me toquei que eu tenho aqui As campanhas de cada um dos itens Ou seja, eu vou ter os itens liberados E eu vou aprender a jogar com cada um deles Então vocês só me desculpem por isso aí Mas eu acho que o vídeo ficou bem engraçado aí Eu espero que vocês curtam, então continuem com o vídeo Pessoal, eu te juro que eu não sei como fazer isso Eu tenho 3 mil Galera, vai ser no chute aqui Porque tipo, eu te juro que eu não sei como começar isso aqui, tá? Todo dia tem uma merda Tem catapulta, tem o rei, tem os curadores Ah, gente, tinha uns caras interessantes aqui Os caras da cobra aqui, ó Vamos lá colocar uns desse doido aqui A balista Ah, na verdade é a balista que eu tava querendo, ó Eu vou querer a balista aqui, ó 900 Aqui Esse aqui Vamos colocar uns caras com escudo aqui, ó Eu acho que vai dar ruim, véi Porque tipo... Ah, os caras saem, ó Então vamos pegar isso aqui, ó Olha lá, ó Isso aqui, não sei não Acho que isso aqui não vai dar certo não Porque tem muito... Os caras estão espalhados, né, ó Olha lá, ó Vai, solta isso aí Ah, talvez dê certo, talvez dê certo É, vamos ver, ó Tem esse cara aqui, ó Vamos lá, puxa Vamos, vamos, vamos Vai, aê Vai, vai Não, não, vai, vai Vai, rapaz Se mexe Tá vindo pra cima de vocês Não tá vendo não? Tá vacilando, é Opa Ela toma no... É Beleza, beleza Tá, agora Agora a gente tem esses maluquinhos doidos aqui, ó Esse aqui Cara, como que... Eu não lembro mais como que a gente fez pra matar aqueles caras ali Que andam com esses negócios em volta aí Galera, ó Eu tô olhando aqui, tá? Porque que nem eu falei Ah, não Eu pensava que ele jogava fogo Mas será que joga também, né? Não sei Vamos testar, vamos testar aqui Eu não faço ideia como que é Tem uns... Nossa, tem uns negócios muito doidos aqui Eu não faço ideia como que é Tem os ninjas, tem os monges aqui, ó Ah, flecha de fogo Ah, acho que é isso mesmo Com certeza vai dar certo isso aqui Vamos lá, vamos lá Opa, aperta o F Vai, vai Eita, galera Ah, eu acho que apertei o botão... O que aconteceu aqui? Nem eu entendi o que aconteceu mais Ah, já era, ó É só jogar fogo nesse cara Nossa, a gente consegue dar uma chute ainda Vamos, vamos Vai, chute, estuda O que aconteceu nesses malucos? Já era Troca, troca, troca Ué, meus cara morreu? Nossa, eu ganhei, pensava que tinha perdido Tá, pessoal Tá, pessoal De novo, ó A gente tem esses caras aí É só a gente colocar lá os malucos de fogo, né? Não tem muito segredo Ó, vamos lá Vamos colocar um dragão aqui, ó Colocar um aqui Colocar esses aqui de arco e flecha de fogo Acho que nem precisa de muita mais coisa não, hein? Vamos lá, vamos lá Vamos arriscar Faltando bastante coisa ali, ó Não, não quero você não Eu quero esses maluquinhos aqui, ó Alô De boa, muito de boa, muito de boa Vamos lá Toma a flechada, cadê, né? Vixe Vamo, vamo Cê aí, vô? É só os cara voando Cadê? Toma a flechada Toma Eu tô usando fogo, né? Por conta dessa... Mais um pro céu, ó Aê Mais um Nossa, esse aí tá, 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 tá Nossa, que que é isso? Ah, o negócio explode depois, ó Que da hora Cadê? Ué, ué? É aquilo ali? Que doideira, não? Tá, o próximo aqui, beleza Agora, onde que tão esses soldados, hein? Pessoal, eu não tô enxergando não Tô cego? Ah, aqui, ó Nossa, é a véia estranha É a véia estranha? É, ué Só tem as duas? Ó, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo colocar... Ah, nossa, eu tenho 120 só, pessoal Como assim? Mas... Ó, dá pra eu colocar um desse aqui, ó E um desse aqui, ó Vamos testar, vamos testar É a véia... Eu peguei a véia doida, ó Vamo lá, vamo pegar você Eles descem, né? Ah, cê tá aqui Que que é isso? Que que cê tá fazendo? Baguncinha Toma! Oh, oh, oh. O que está acontecendo? Não! Minha nossa! Não sei. Não me perguntem. Agora é a Batalha das Velhas Doidas. Vamos ver aqui que... É a Batalha das Velhas Estranha. A Temas que está tremendo. Você está bem? É falta de remédio. Eu acho que você não está bem não, viu? É por nada, mas... Opa, de vez em quando dá uma tremidinha em sincronia. Olha lá. Pessoal, nesse aqui, ó, eu já vou usar... Opa, você não. Nesse aqui, eu vou usar esse aqui, ó. Lembra? Ó, vou usar três. Já era, ó. Lá, é só você correr em cima delas. Ô, nossa! É isso! Toma! Um strike. Eu pensava que eu tava controlando o cara com a... Eu quero controlar o cara de trás, ó. Esse aqui, ó. Boa, agora sim, ó. Aê! Ah, você tá bêbado, rapaz. Bêbado. E a nossa? E agora, o que você faz? Toma a cachorra, c******. Nossa, você cai. É isso, sua habilidade especial. Você cai. Isso aí. Cadê? Nossa, seu cabelo tá... Tá estiloso, hein, ó. Que demais! Bora pra próxima. Hum, a gente tem... Um pessoal. Aqui a gente tem esses cara. Eles vão subir, acho que vão, né? Eles, pelo jeito ali, eles tocam alguma coisa que vai me deixar meio zureta, né? Galera, pra pegar uns negócios diferentes aqui, ó. Vamos pegar o cabeça de vela. Eita, só que, tipo, quanto que é? 200? Eu tenho 300 só. Vou pegar dois samurais, ó. Dois samurais já... Se bem que se eles usarem magia... É, mas eu vou testar porque eu quero testar. Eu vou... Vamos ver. O que você faz? Nossa, é isso? E aí? Ó, eu tinha me passado isso aqui, ó. Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. Algo secreto, ó lá. Aê! Consegui, ó. Consegui? Acertei. Essa chega perto? Agora a gente conseguiu. PINGOTA! Boa! Muito obrigado pelo comentário. Alguém tinha falado. Tinha até uma torre que tinham me comentado lá. PINGOTA! PINGOTA! Eu não consegui entender esse barulho. PINGOTA! Eita! Esse aqui é pro meu chefe, que é japonês. Não, cai não. Pessoal? O que tá acontecendo? Nãe! Nãe! Uma tádiva dos ninjas. Pessoal? Eu não sei o que fazer. Você é um desrespeito. É um samurai bêbado. Ó lá. Você viu? De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha. Nossa. Cadê eles? Você tava aqui, não tava? Eu não me lembro. Fui pegar o item lá e me perdi, galera. É. Ah, aqui, ó. O que esses caras tão fazendo? Eu não assumo esse BO. Eu ganhei! O que importa é isso, né? Toma, derda! Ó lá, pessoal. Vamos ver aqui. Que? A gente tá enfrentando agora os malucos da tribo. Um Bukalaia. Tô inventando isso, eu não sei. Eu tenho 5 mil agora, hein? O que é o Monkey King? Ah, ó lá. Pegamos esse aqui, ó. Jester. Eu não sei o que ele faz, mas vamos usar ele. Agora, Wild West. Vamos pegar... Deixa eu ver. Nossa, tem um negócio meio doido aqui, não? Vamos pegar esse Berserker aqui, ó. Vamos misturar aqui, viu, pessoal? Eu nem sei o que faz cada coisa aqui, mas... Ó lá. Vou pegar esse escabaleiro aqui. Vou pegar uns mosqueteiros aqui também, ó. Um, dois, três, quatro. E isso aqui, pintor. É, um pintor eu acho que vai ser de boa ajuda nessa batalha aqui. Sem dúvida. Vamos iniciar aqui. Já vou começar com esse maluco bem doido aqui, ó. Vamos, vamos. Vamos lá. Minha nossa! Levanta! Morreu! O que você faz? O que você faz? Eita! Tá doido o negócio aí, hein? Minha nossa! Oh! Vamos pintar eles. Vamos pintar. Oh! Sério que vocês estão morrendo? Vamos! Vai! Boa! Nossa! Eu falei, cara. Os caras da pintura... É o que há aqui. A gente tem 100. A gente tem que matar esse cara aqui. Então, vamos lá. Esse aqui tem cara de... Galera, eu vou pegar esse negócio aqui que eu nem sei o que é. Vamos colocar ele aqui, ó. Red Butter. Eu não faço ideia o que é isso aqui, mas... Vamos lá. Não, não. É para o outro lado. Cada coisa... Cadê você? Cadê você, rapaz? É cá. Vem, vem. Vem. Toma. Nossa. Eu não sei o que eu fiz. Eu entendi a cabeça de manteiga aí. Sei lá. Deixa eu... Deixa eu... Aqui, ó. Nossa. O que é isso? Não, nada a ver, irmão. Tá, mais um aqui. Ué? Só tem esse cara ali? Ah, não. Tem, ó. Tem um povo escondido aqui, ó. Olha lá, ó. Tem as véias doidas, mano. Essas véias doidas aí gostam de mim, né? A felina do povão. Véia estranha. Ih, tem você aqui. É, eu acho que é isso. Falando em item secreto, será que não tem nada aqui, não? Ah, cheio de véia louca aqui, mano. Cheio das véias estranhas. Não sei se dá para ver antes também, mas enfim. Vamos fazer o seguinte aqui, então. Cara, eu gostei desses malucos aqui que batem a cabeça, hein? Eu não sei como funciona isso aqui, mas eu vou colocar o Capitão Pirata. Sobrou 2300. Vamos colocar o Olho Morto. Eu não sei também o que ele faz. Esse aqui também, que eu não faço ideia. Barulho meio estranho que ele faz. Cacto. Cacto é bom. Esse aqui joga dinamite, então não tem como ser ruim, né? E é isso aí. Eu vou jogar com esses aí mesmo. Vamos lá. Como que é? Você atira? Ué? Ué? O que aconteceu? O que aconteceu? Nossa, que doideira. Peraí, 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 peraí. Não, 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 não. Vamos. Que... Galera, que coisa doida que tem isso aqui. Nossa, tipo, sai uma chuva de... Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Toma. Toma. Aê. Olha lá. Morre na hora. Caraca. Nossa, muito bom esse aqui, hein? Cadê? Aqui. Vai. Olha lá. Já era. Ó, ó, ó. O cacto aqui. Isso aí. Bom, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu achei bem engraçado, hein? Vamos continuar. Se vocês tiverem alguma dica aí do que eu tenho que fazer aqui. Porque, como eu falei, eu sou novo nesse jogo. Como liberou tudo aqui, eu acabei não indo. Eu pensava que o jogo ia me levar aqui pra cada um desses itens aqui, entendeu? Mas eu vi aqui que ele fica tudo liberado. Enfim. Então não se esqueçam de se inscrever no canal. Clicar lá no sininho pra não perder as notificações, beleza? Se curtiram o vídeo, já deixa no comentário aí. Curte o vídeo. No mais, é isso. Muito obrigado por que vim até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.